E ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá com latente se não tiro de dentro Tá com latente se não tiro de dentro Ai caralho É o Didi Vicom da ZL, fio Sai da frente Tácula, 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 tem de não tiro de tempo Tácula, tem de não tiro de tempo A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Vai, pega, desapega, xereca, pega, pega, desapega, xereca Vai, pega, 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 xereca Vai, pega, 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 xereca Vai, pega, 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 xereca Sei da frech Tácula, 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 tácula